Gerar, multiplicar e emitir passagem com milhas. Sinceramente, é só o que você precisa dominar. Gente, eu acredito que muita gente complica isso, tá? Até pra conseguir vender treinamento mais caro, tá? E não vou dizer que eu não tenha, eu tenho. Mas quando a pessoa me pede que ela quer aprender a viajar com milhas, o que eu preciso ensinar pra ela é isso. Gerar, multiplicar e emitir passagem com milhas. Ah, Marrone, mas e a sala VIP? É o quarto item. E emitir seguro com o cartão? É o quinto item. E pagar o meu hotel com pontos? É o sexto item. Nada disso importa enquanto você não fizer o item 1, 2 e 3. Vamos trazer um exemplo pra vida real? Amigo, emagrecer. São duas coisas. Se movimentar e comer menos do que você gasta de energia. Acabou. Ah, mas e aquela alga? Não interessa. E aquela água? Não interessa. E aquele exercício? Não interessa. Se você não fizer esse mínimo, que é comer menos do que você gasta e se movimentar, nem digo academia ou corrida, digo se movimentar, você não vai ter resultado. Só que nas milhas eu vejo muita gente complicando, né? Gente, quando eu falo de gerar milhas, é você entender as fontes geradoras. Que hoje nós temos aí o cartão de crédito, que é a pior, tá? Ela é automática, por isso que ela é a mais conhecida, mas é a pior. Porque ela é limitada ao teu gasto e é 3% do que você gasta. A segunda, que são as compras planejadas, que é excelente. Que é você conseguir comprar e ganhar milhas. A rodo aí um iPhone. Hoje te dá 100 mil milhas. 100 mil milhas te dá uma viagem pros Estados Unidos. E aí? Quantas vezes eu não vejo gente falando Ah, pois é, eu ia viajar, mas tive que trocar de telefone e eu não viajei. Se tivesse comprado o telefone certo, na hora certa, você tinha viajado com as milhas do telefone, né? Então, gerar. E, obviamente, clubes e compras. Acabou. Aprendi a gerar, Marrone. Legal. Vamos aprender a multiplicar? Agora você vai entender ponto, vai entender milha, vai entender esse processo. Show de bola. Vamos para a próxima etapa? Legal. Agora a gente vai emitir. Então, eu vejo gente que não sabe gerar, mas tem milhas. Não sabe nem quanto que está pagando. Acontece, né? Assim como nós temos pessoas que tem milhas, não sabe multiplicar. Então, comprou pronto e o custo fica alto e sabe emitir. E gente que tem milha, não tem milha, mas consegue, sabe multiplicar, mas não sabe emitir. Chega lá e coloca origem e destino e pronto. Ao invés de fazer com quebra de trecho, como eu falo para vocês. Gente, isso que eu estou falando para vocês é a base, tá? É a primeira parte. Qual é a segunda, terceira e a quarta? A segunda poderia ser a venda de milhas. A terceira poderia ser a venda de passagens. Mas se você me diz que você quer viajar com milhas, é só o que você quer. Eu não preciso complicar a tua vida. Não, a regra de CPF, amigo. Você não vai precisar da regra para vender três, né? Para três familiares aí. Não precisa. Ah, eu quero ganhar dinheiro com milhas. Aí é diferente, mas aí é um nível dois e três. Hoje nós temos um treinamento chamado Primeira Viagem, que a gente te ensina exatamente isso. Vou te mostrar dentro dele. Olha só. Esse aqui é a tela, ele parece Netflix, tá? Primeira coisa, o mundo das milhas. Você vai aprender sobre o mundo das milhas. O que você precisa ter de programa, quais cadastros, como funciona, como que eles especificam as milhas. Planejando a tua viagem. Você vai aprender os cinco itens para planejar a tua viagem. E vai aprender a usar milhas muito além das passagens. Gerando as tuas milhas. Mas você entendeu o que é o terceiro ponto? Primeiro você entendeu o mercado de milhas. Depois você aprendeu a planejar uma viagem. Para depois gerar milhas. Não adianta você gerar milhas sem saber para onde que você vai. Gerei as milhas. Legal. Agora a gente vai encontrar a passagem que você precisa. Agora a gente vai atrás da passagem, método de cinco etapas. Show. Agora a gente vai emitir. Agora a gente vai para o detalhe da emissão para você não errar. E sim, nós temos aí, melhorando a tua experiência. Que é pagando hotel com pontos que você transformou de milhas. Que é alugando carro e ganhando milhas. Ou seja, tudo que complementa a tua viagem. E obviamente, por último, também usando essas tuas milhas aí, tá? E aí nós temos também o Multiplicando Suas Milhas. Que é um, vamos dizer assim, um bônus, tá? Mas é simples, gente. É simples. Este é um treinamento com acesso vitalício. Que tem 60 aulas, tá? Dessas 60, elas são divididas por módulo. Marrone, eu quero aprender a gerar. São 15 aulas. Você aprende sobre cartão. Qual o melhor cartão. Como escolher o cartão. Você aprende compra bonificada. Tem uma planilha para simular. Você aprende sobre clube. Sobre assinatura. Acabou. Marrone, eu já sei gerar minhas milhas. Nem olha esse módulo. Vai para o próximo. Vamos aprender a planejar a tua viagem. São 5 etapas. Planejou? Show. Vamos emitir agora? Já emita, Marrone. Então tranquilo. Não precisa nem ver o módulo de emissão. Pode emitir. Vai para o próximo. Como é que tu melhora a tua experiência? Então, infelizmente, eu vejo o pessoal complicando demais. E obviamente, se você complica, você precisa cobrar caro, né? Porque você tem mais informações envolvidas. Isso que eu te mostrei aqui é o nosso treinamento chamado Primeira Viagem. Treinamento completo que custa apenas R$97, tá? Essa promoção vai se estender. Então pode ficar tranquilo. Você tem garantia de sete dias para testar. Eu te ensino do Zé. E você vai aprender passo a passo em vídeo, que nem eu mostrei para você ali a plataforma. Método validado já por mais de mil pessoas. E o acesso é imediato e vitalício, tá? Inclusive, aqui na página que eu vou deixar para você, tem um teste. Para você entender se milhas faz sentido para você, para a sua nova jornada. Se fizer sentido, se você estiver buscando viajar com milhas 2024, clica na descrição e vem com a gente, tá bom? Conta comigo aí. Um abraço e até a próxima. Valeu.